Bem, eu estou aqui num parque infantil, no Parque Sabiá em Uberlândia, e hoje a pergunta é Rebeldia, quando ela é negativa e quando ela é positiva? A rebeldia, ela é negativa quando a pessoa faz alguma coisa que prejudica ela própria. Ou, por exemplo, uma criança ou uma adolescente fazer alguma coisa que vai machucar ou tirar a própria autoestima pensando que com isso ele vai agredir o outro. Sim, ele vai agredir o outro, mas ele vai agredir primeiro e principalmente a si próprio. E a rebeldia positiva é quando alguém diz pra você, você não merece, você não é bom, você não consegue, você não é bonito, você não sabe fazer isso, fulano é melhor que você nisso ou naquilo. E você não aceita e você vai atrás dos seus sonhos e você acredita em você e você acredita no seu potencial e você se supera, independente se você é uma criança ou um adulto. você não permite que te dêem rótulos, você é capaz de decidir o seu caminho, não entrega sua vida a outros e deixa que decidam por você o que é bom e o que é mal pra você. Quando a rebeldia é assim, ela é benéfica porque ela vai fazer você crescer, você ser adulto, você ser alguém melhor. A rebeldia é boa quando você mostra pro outro sim que você é capaz, indo atrás dos seus sonhos, conseguindo aquilo que você deseja, não importando com o que o outro acha, por você, pelo seu íntimo, pelo seu interior, pelos seus sentimentos, pela sua criança interior. Obrigado.